Isso aconteceu na cidade de Catalão, foi hoje bem cedo, né? Nesse vídeo que a gente vê agora, ali na carroceria, está o dono do veículo, uma caminhonete cara, como você falou no começo dessa edição, e ele todo ensanguentado, Silvia. Assim que os bombeiros chegaram para oferecer esse socorro, levar ele para o hospital, ele estava com muitos ferimentos na cabeça, que não teriam sido do momento em que essa caminhonete bateu no poste, não, viu? Pode ter sido sim antes, quando ele foi abordado pelos ladrões. Eram três homens, eles devem ter agredido o dono dessa caminhonete para poder levar o veículo. E aí tem o outro vídeo, então, que mostra o momento em que os ladrões estão em fuga, né? A suspeita da polícia é que o roubo estava em andamento. Quando aconteceu, então, esse acidente, eles não conseguiram aí controlar o veículo, bateram de cheio num poste, num dos cruzamentos da cidade, e aí, ó, os três saíram correndo. Dá para ver que assim que eles batem, Silvia, um deles, olha, olha, eles tentam fazer a curva, perdem o controle, batem no poste, né? Rapidamente os três saem de dentro da caminhonete, e o que está ali na parte de trás, provavelmente ele estaria vigiando ali o dono da caminhonete, ele volta, ele tenta pegar alguma coisa, a gente não sabe se ele estava talvez tentando tirar o próprio refém que estava ali de dentro, ele sai com alguma coisa na mão, se é uma arma, se é um instrumento, um objeto ali que eles estavam carregando. Eu sei que os três fugiram a pé, mas a polícia já está usando essas imagens aí de circuitos de câmera de segurança para ajudar a identificar esses ladrões e mais as informações que vão ser passadas pela vítima, né? Que foi levada para um hospital com esses ferimentos na cabeça. Ele teria sido bastante agredido antes de depois sofrer com o impacto desse acidente. Obrigada.